Bom, então vocês ficarem encantados falando muito sobre a cinturinha, eu vou tirar a cinta para vocês verem, vocês querem ver como que está sem a cinta? É que a cinta ainda tem, eu sou obrigada a dar 24 horas por dia, quando completa um mês de cirurgia, aí você fica apenas 12 horas por dia, mas no momento eu sou obrigada a ficar com 24 horas, por isso que às vezes vocês não conseguem me ver sem, mas se vocês quiserem eu gravo um vídeozinho para vocês ver como que está agora. E aí Provavelmente a gente vai fazer uma viagem de amanhã, só que só nós dois, sem as crianças. O doutor liberou, só que ele pediu para mim não pegar peso, pediu para mim não ficar mexendo meus braços, e depois assim, sempre quando der eu fazer o meu repouso, que é ficar deitada. E eu vou seguir certinho, porque eu não quero que meus pontos abram, mas provavelmente a gente faz uma viagem de amanhã. Pretendo sim, o Bá falou também que vai fazer academia comigo, eu quero fazer mais gente para mim também, porque quando eu fazia academia eu tinha muita disposição, tipo assim, eu acordava e ia para a academia no período da manhã, eu ficava a tarde inteira naquele pique, e isso para mim é bom, né, para as crianças, na correria, então eu quero muito ficar na academia para ter aquela disposição melhor, porque acordar tarde deixa a gente muito cansada no meio do dia. Sim, amor, eu operei com o mesmo médico, e sempre indico aqui para vocês, porque eu acho o doutor Danilo um profissional maravilhoso, gente, não tenho o que reclamar dele, então eu sempre estou indicando aqui, falando dele para vocês, e a minha segunda cirurgia foi com ele, e se eu fizesse qualquer outra cirurgia também faria com ele. Porque a minha primeira ideia, gente, é fazer o tratamento do clareamento e depois a camuflagem, se vocês entrarem aqui no perfil da Jaque, vocês vão ver o quanto ela é maravilhosa e arrasa nesse quesito, e eu sei, ela estava cuidando de mim, a gente já fez uma sessão, e eu sei que ela vai colocar as mãozinhas dela aqui e vai fazer um milagre, porque gente, ela é realmente muito boa, é a melhor aqui da região, e gente, eu fiz só uma sessão de clareamento, e eu já vi muita diferença, imagina quando eu fazia as outras sessões e ainda fazia a camuflagem, então por isso que eu não penso em fazer uma tatuagem aqui na parte da cicatriz. E como a gente está no shopping, eu estou pegando umas blusinhas assim, que dá para disfarçar nos looks que dê para tampar a cinta, porque ainda não posso tirar a cinta, né, então eu estou pegando umas blusinhas para conseguir tampar para levar na viagem. Ó, gente, vou mostrar para vocês, peguei duas dessa blusinha aqui, uma de cada cor, ó, aí esse vestido para usar na viagem, que ele tampa tudo também, aí esse daqui é porque está na promoção, depois eu tento mostrar melhor, mas aqui também tem mais blusinhas, gente, o barulho não para o tempo todo, e também aqui o mimo do chá de bebê, uma blusinha de frio, e essa daqui é o mais comportadinho, e essa calça também está muito linda. Obrigada.